Deixa ele jogar! Não! Deixa ele jogar! Não, não desça! Joga! Deixa ele jogar! Deixa ele jogar! Solta a porra! Não, não joga não, cara! Deixa ele jogar! Tranquilo! Rico! Volta, caralho! Deixa a gente! Deixa a gente! Vai lá, puta! Deixa! Mascou! 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 Mano, você não muda, caralho! Odin, vem pra cá! Odin, você não muda, mano! Por que tá? É fora! Por que tá? Por que tá? Por que tá? Por que tá? Opa! 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 Calma! Calma! Não, eu não virei o babá! Eu não virei o babá! Deixa ele! Eu não sou o babá! Eu não sou o babá! Parou! 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 Odin! É só o rapaz! Esse você tem peito lá fora! Aqui dentro você não tem peito! Você é homem igual a todo mundo! Aí, bate em mim! 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 Me pegue! Pra isso! Não, vai! Ele botou o pé pra eu cair! Eu não sei! Ele botou o pé pra eu cair! Ele botou o pé pra eu cair! Obrigado.